O Pega não precisa me falar O Pega não precisa me dizer 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 Todo mundo trabalhando pra cá E quando eu levantar o bracinho Vai levantar junto comigo, valeu? Quero ver se a galera daqui É como dizem A galera demais, valeu? Todo mundo com a gente Beleza É festa É bom, bachó Tá fraco demais, fraco demais Me disseram que estância É tão grande Eu quero sentir a energia de vocês Juntinho com a gente, valeu? Quando eu levantar o bracinho aqui Vai aprender legal comigo, valeu? Assim, ó Beleza É festa É bom, bachó 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 É bom, bachó